Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Hoje, né, avisar que o reteste do Dodge Challenger não terá mais, não terá mais. E agora sim, partimos para o BMW M3 do Alex Rempeu. E lógico, depois vem os caras fiquitícios, os ismi, os caras, desculpa, a guia da água, e os caras da competição. Senhoras e senhores, como eu já disse, é o BMW M3 Alex Rempeu, com motor 2.526 válvulas da família S14, só que preparado, S14, mas aqui preparado para gerar 30.9 kgfm a 5.000 rpm e 300 cv a 7.000 rpm. Motor dianteiro, tração traseira, a pista é o autônomo de Spa-Francorchamps, Bélgica. O câmbio é manual de 5 marchas. O painel é igual ao BMW de rua, né? Aí não tem como, porque foi mexido. Aliás, um abraço para o Alex Rempeu, que é fã da marca. Finalmente, o cara está aí, Alex Rempeu. Está aí o que você queria. Bom, a BMW é a maior vencedora do Spa-Francorchamps. E, se eu não me engano, esse padrão, a managem é o vencedor do Spa em 1977, 530i. Se eu não me engano. Com o Alex Rempeu, eu estou autorizado para corrigir. Né? Pode corrigir se eu estiver errado, não tem problema. Né? Então, né? É um carro que marcou. Lógico, nesse caso, é uma versão preparada, que a gente preparou. O Alex Rempeu preparou. Fez o setup, tudo. Inclusive, depois vamos mostrar o setup, tudo direitinho, para vocês. E depois a gente vai tascar ele na pista para ver. Lógico. Ó, a beada! Vai virar a frente do M13 E30 original? Sim. Quanto não sabemos. Mas, ó, é perigo ele encostar no M13 E46, né? Porque, trânsito de cavalos, trânsito de 43, enfim. Lógico, tem a questão do câmbio e outras coisas. Mas, aerodinâmica, enfim, outras variáveis. Mas, enfim. O painel, né? Como você sabe, né? É um painel clássico da brilhada da época. Simples, não. Com instrumentação correta e bonito, né? Mas, o painel dos anos 80, né? Final dos anos 80. Então, não tem aquela tecnologia atual, no meu lado atual, que, ai, é o mundo da mascada do nada. Lógico, na sua época, ainda era o mundo da mascada do nada, mas, era evidente que naquela época não tinha tecnologias como hoje. Entende? Isso é que eu entendo. Ó, e aí, vamos lá. Aliás, agradeceu o Les Grandes, que mandou o setup também, né? Pra mim, poder. Porque, ser o setup dele, não é ser viável fazer a volta e tudo, né? E ainda bem que, depois, ele me usou aqui. A potência aumentou, etc. Então, é isso aí. Ajudou, né? E, etc. Lógico, aproveitando que tem caras fictícios no meio do jogo, se alguém quiser... mandar algum caro, uma ideia de algum caro preparado aí, pode mandar lá no Facebook, manda aqui, né? Manda o setup que tu fez, manda tudo que a gente é visto. Manda o padrão. Enfim. Etc. Aí, vamos ver. Ó, o pouco. Tem pouco não, não tem. Eu tô acostumado tanto que pouco, que eu não tenho. Aliás, próximo caro prepara. É caro de outro planeta. Aguardem, é um visão barata exata. Bom, galera. Agora, vamos pro setup e vamos pra volta rápida. Em visão interna. Bom, galera. Agora, vamos ver o setup aqui que eu prometi pra vocês do BMW. Antes da própria volta, né? Com a gente dita, né? Setup pra vocês, ó. Trânsito de cavalo, 100.8. Potência, 126. E produção de peso, 90. Que dá 1.080 kg, né? Pneu curido suave. Tá? Banço do freio, você escolhe. Eu boto no zero. Aí, você bota no três, tá? Autor do veículo, 105, 105. Frequência autoral, 225, 230. Né? 225 dianteira, 230 traseira. Baixa para estabilizadora. 9 na dianteira, 7 na traseira. Taxa de amortecimento, 58 na dianteira e 65 na traseira, graças ao Alex Remplo. Taxa de rebote, 88% na dianteira e 95 na traseira. Tambagem, 2.6 graus na dianteira e 2.1 na traseira. Ângulo convergência, fora, 0.10. Dianteira, traseiro, dentro, 0.60. LSD mecânico, 10, 20, 30, 25. Câmbio personalizado, 260. A primeira, 2.712. Segunda, 1.942. Terceira, 1.489. Quarta, 1.195. E quinta, 1.04. Ou seja, é direta. Né? E o diferencial é 13.295. Bom, galera. Agora, com esse dado de setup, né? Vamos partir para ele mostrar os poderes dele, né? Para a alegria do nosso, do camarada Alex Rempeo. Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Galera, desculpa que não tem solução. Bom, agora sim, volta rápida. Cubo BMW em visão interna, cubo BMW em 3. Do Alex Rempeo, né? Preparado. Com o cabelo, seus 30.9 torque, seus treinos de cavalos. Seu câmbio maior de cinco marchas, mais mexido. Seu motor dianteiro e sua tração traseira. A gente sabe que ele vai bater o M3 original. Mas só volta rápida para ver. Mas, galera, esse BMW fez um temporal. Fez um temporal. Ficou um cara bem acertado. Nunca vi, ó. Mérito para o Alex Rempeo. Parabéns, Alex Rempeo. Vamos ver ele em ação agora. O peso é 1.080 quilos. Ó, o câmbio de competição, pode ver, ó. Esse barulho aí. Ó, a rabiada. Vai dar uma rabiada aqui. Só que ele usa o fone dele, a rabiadinha leve. O que acontece? Ele se ajeita com a rabiada. Isso é bacana. Não é porque é um carro bem acertado dinamicamente. Bem, bem, ó. Topo da galáxia. Não é? Um carro, olha, como diria o Guilherme, maravilhoso. Mas, não vou dizer se está entablando porque não é francês. É lá no alemão. Aliás, está tudo em faculdade vendado, não. O Alex Rempeo é descendo alemão pelo sobrenome. Eu também sou a parte de irmã. Eu também sou a parte de irmã. Então, está tudo em família. Está tudo em casa, cara. Está tudo em casa. 7 a 1. Terra do 7 a 1. Terra do 7 a 1. Não é? Mas esse BMW, olha, andou muito, galera. É um BMW maravilhoso. Que, né? Mas, enfim, galera. É um carro que, olha, andou muito bem. Eu acho que o pneu cruzado ajuda. O A6, o setup ajuda. Mas, vamos à frente, as M3 Moderna. Mas, aí, já houve conversas com as M3 Moderna. Andaram originais e andaram com pneu... M3, 4, 9, com pneu esportivo duro. Então, aí, já muda. Pneu cruzado suave, etc. É um carro bem equilibrado. Pode ver aqui. Na curva, o carro, ele foi muito bem. Aliás, os que melhores saíram na Peirinho, Ferradora Oranjinha, foram ele e o Audi TT Cup. Porque não parece, né? Não vai descer. O fato é o TT Cup, que é a tração dianteira. Mas, enfim, galera. E depois, vocês vão ver. O carro de outro planeta. Hora de cravar. Clementinho afundando a bota. Hora de cravar. Hora de ar, não é de entrada. E a subir do café. O 2,5 de 6 óculos. Preparado. Mostrou a determinação. Tempo de volta. Um minuto. 44 segundos. E 350 milésimos. O que eu coloco na 57ª colocação. Andou muito bem. Atrás da Ferrari. Tava com o pneu esportivo duro, né? Calcado de ouro. E na frente do Nissan. Grade Fuguse. Do Sun Kang. Ou Kung Sang. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo. Dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.